Fala galera, que que fala? Eu quero ir com mais um vídeo E hoje galera, eu vou dibrar todos Todos os meteoros daqui galera Então, vamos lá gente Vamos dibrar todos os meteoros Bora lá E já deixa o like e se inscreve E deixa nos comentários E vai lá no canal E tudo Gamer Deb Galera, eu tenho um Bully Os bradacinhos de todo mundo O Droll Não olhei, olhou lá Agora eu vou vazar Porque eu não sei o que ele vai querer Agora eu vou olhei Não penso que ele quer me pegar Mas ele não vai Galera, eu tô ficando meio cercado aqui Mas quero que ele cheguei Tá, eu vou pegar essa passinha Rápido Peguei Oh meu Nossa gente, tô esmantido Os galera, vocês não sabem o que é o Brawler mais famoso desse jogo Tem um Brawler aqui de vocês Eu vi um Brawler entrando aqui Não? Tá bom, vou ler Vou ler Só ficar dando a ler Entrando 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 Era muito chato Gente Olhei Primeiro eu sei que eu não vou ficar Vou ficar Vou ficar Não olhei Debranto Debranto Vou ver que esse mato Não tenho nada Esperar o leão Esperar aqui E o satão Tá, o coitinho morreu Nenhum Ixi Galera Vou ficar Primeiro Debranto Deu banho Dos sapatinhos Deu Ixi O leão É muito Pelo Gente Eu ainda tô No clã Normal Galera Normal Deixa eu ver Se ele tá online Não 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 Tá galera, falta muito ainda, eu tenho um pouquinho de chance de sair de belindário ó, vou esperar um pouco, vou lá pegar eu nem quero silício, nossa, deixa ele lá, deixa ele lá pegando, bom que tudo é minha ó, agora eu pego só de braço só de braço, socorre, socorre nossa, ah, vai cagar que saco, vai por chato, hein bora galera, que braço lendário você queria, leão, corvo ou spike eu iria querer, leão eu iria um braço bem forte eu peguei essa coxinha se o bovinha ali, sobe que ele morre nossa, quase que o seu rio me deu um tiro dá um troço que a sua amiga queria tirar aqui tem ninguém, se mata por favor não tem nossa, daqui filho da mãe agora eu peguei olha só o jogo olha lá olha aí vibra ah, que filho da mãe cara chato, meu galera, ó, vou mostrar pra vocês gente, que um braço é muito bom pra cá vou mostrar aqui, cadê olha, cadê nossa, o bicho é o melhor agora aqui olha galera que eu me lembro, gente, é o rico que eu me lembro, eu acho que é o rico galera, se fosse pra ter, eu queria, eu queria ter o leão ou o curvo, gente spike não, spike não, spike não spike é ricochetos miel olha, olha quantos tiros galera, eu sou muito bom pra ricochetear, tá muito bom ricocheteando as coisas ó viu ó lá deu um tiro na cara dele peguei a caixa pra ele, tranquilo agora se ele me dá um tiro, eu morre então corre os caras tão enchendo só pra cada um eu sei que tem uma coisa aqui, né ele vai morrer, é claro tá só enchendo o saco dos outros só tô aqui enchendo o saco eu não tô nem pra matar, só tô enchendo o saco mesmo agora eu vou matar nossa, tá matando todo mundo nossa, olha a vida desse cara carta é bom carta é uma carta boa, né é um spike é um el? não, é um rosa tem uma tia que é rosa eu vou encoxetar na parede nossa, olha a vida dela, gente olha a vida dela cagona, cagona, cagona cagona demais, gente cagona demais a rico tá nível 7 ele tinha um bull ele vai logo lá pro nível 9 é só pegar mil de... mil e duzentos ah, agora esse mapa tá cheio de cacho e eu já ouvi que tem um corvo aqui um corvo? o que é? um corvo, meu tênis é, um corvo, sabia eu já lutei contra esse draco ah, gente, olha o que falho galera, o rico tá bem sorte do que o rico tem que ficar mais forte do que o rico olha, tem uma caixa aqui olha, olha que lindo ah, vai cagar no mato eu morri pra esse capto aqui que é mais, mano ninguém pega, né beleza, fujito, aquilo o coach matou um corvo o coach deveria ser ruim o corvo deveria ir pegando muito mal se eu já avançar daqui tem um barril tem um barril, né andando tiri, tirinho sai, sai, cito eu não vou errando pouquinho, pouquinho corre alô, 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 alô vai morrer agora vai morrer agora que morreu exatamente então eu ia fugir correr um pouco o troll, o scout o scout tá matando todo mundo não pode deixar isso olha, tem uma anita aqui que eu sabia eu voltei em mim com certeza ele vai querer a vingança vingança tem uma anita ali que eu sei olha, olha, olha olha, olha olha, olha só, só aaaah qual que as minas ah, meu ainda nem deixou a panita eu vou reparar a anita de zeppercone meu Deus do céu gente então gente esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado falou boa noite tchau